Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui mostrar para vocês que estou em uma abertura de caixa, praticamente deixei semi-aberta já para vocês estarem vendo, que foi o pedido que foi feito antes do Natal, que a minha gerente pediu para eu fazer um pedidinho antes que encerrasse o ciclo da campanha 4, que dava tempo. Então eu passei um pedido exclusivamente porque ela me pediu, foi até que a minha irmã, que pediu para comprar um produto aqui também, para mim o valor foi de 100 e total a pagar, deu 190, tá? Está aqui para vocês, só deu para comprar esse pedido, porque eu não tive pedido nessa campanha, mas não estou gerente para falar, eu fui e fiz, está aqui, é uma cinta, minha irmã autorizou eu abrir novamente para mostrar para vocês, porque ela, assim que chegou, eu já quis entregar para ela, tá? Eu não ia nem fazer a abertura de caixa, mas assim que chegou, entreguei para ela e ela colocou as pilhas para ver se funciona, é uma cinta modeladora da Avon, tá? Deixa eu até mostrar aqui que está na campanha, se eu consigo pegar aqui, ela é da campanha 4, tá? Ela vem aqui explicando como utilizar, veio lacrado pela transportadora, ela é assim, aqui minha irmã já colocou a pilha, tá? para ver se funciona, colocou bem essas tiras aqui, mais uma que é para colocar ou no braço ou na coxa, tá? Ok. O problema é o seguinte, gente, deu problema aqui, tive que fazer abrir uma ocorrência e estou aguardando eles me responderem. Vocês sabem que eu abro a abertura de caixa com vocês direitinhos, vocês que me acompanham. Olha só, ela colocou, ela até liga a pilha, mas quando ela vai apertar os botões, modo, para começar a fazer, não funciona, não acontece nada. Não acontece nada, não faz nada, estou aqui, ó, ligada no meu braço, vou parar para vocês estarem vendo, vou dar um pause aqui e vou prender para vocês estarem vendo. Eu coloquei ela aqui na minha perna para estar demonstrando para vocês, igual a minha irmã fez. Ela colocou na cintura, colocou no braço, colocou todos os modos aqui, ligou, o aparelho ele até liga, porque a pilha está zero, tá? Pilha nova. Aí coloca o modo, modo, e aí fica aguardando e o aparelho não faz nada. Ó, vocês podem estar vendo, estou filmando para vocês estarem vendo que ela não está fazendo nada. Isso eu quero dizer que eu já... E vai apagar a tela aqui, ó. Eu já mandei um gmail, entrei para tentar em acordo com a Avon, explicando porque eles negaram a troca. Para mim não tem que pagar nenhum boleto, porque eu não vou pagar, ou então pelo menos trocar por um que funciona. Então, estou aguardando, porque até agora eu tive reprovação quando eu expliquei para eles, o motivo. Então, agora eu mandei um gmail, porque eles pediram para entrar e detalhar por gmail. Então, estou filmando para vocês estarem vendo, porque vocês sabem que eu faço abertura de caixa. Ela seguiu certinho o manual que está aqui e não funcionou. Então, seguiu tudo certinho e não funcionou. Então, eu quero que a Avon estiver vendo e tente resolver o mais rápido possível. Inclusive, minha irmã, ela quis procurar o Procon e eu estou tentando de forma legal que seja resolvido isso, que haja a troca, porque eu não vou arcar com o boleto, simplesmente, tá? Logo de cara, um produto já veio com defeito. E no outro dia ela já colocou a pilha para testar e já estava com defeito, tá bom? Então, é isso. Eu vim registrar para vocês aqui. Quem gosta desse tipo de vídeo, abertura de caixa, comente aí, se inscreva. E até os próximos vídeos, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.